É melhor ser alegre De tristeza, preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração É melhor ser alegre que ser triste A alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba não